Olá, salve, salve, radar ao vivo, começando, chegando até a tua TV ou dispositivo móvel pelo Sinal Digital da TV e também pelo nosso site. E no programa desta terça-feira, tu fica sabendo como está a exposição do artista visual Caio Mascarello, que está em cartaz na Galeria Mascate e, claro, tem música, tem clipe lá na finaleira do programa e tem a banda Flyers fazendo som ao vivo no nosso palco. Então, bora de som, rapaziada. A CIDADE NO BRASIL I was dancin' around my room Like a flower you will appear flaming my dream balloon Música 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 The Flyers fazendo som ao vivo aqui no Radar Daqui a pouco a gente troca uma ideia porque agora a gente fala um pouco sobre artes visuais, artes gráficas, uma série de paradas envolvidas lá na Galeria Mascate que está trazendo até o dia 19 desse mês uma mostra do artista Caio Mascarello. Mascarello, confira aí o que está na exposição e que o nome da exposição é e desejo sobretudo que você encontre pessoas dignas do seu amor. Música A exposição do Caio Mascarello apresenta um tipo de retrospectiva de projetos levados por ele até o ambiente criativo da Encena. O trabalho do artista que se iniciou com intervenções urbanas debatem machismo, homofobia, liberdade e violência. E passeiam por técnicas de gravura, desenho, colagens e textos. Que sentimentos te guiam aqui nessas obras? Então, me guiam muitos sentimentos. Acho que é um grande processo de descoberta, de autoconhecimento e principalmente de sentir o amor das pessoas, né? Que é até o título da exposição, né? De encontrar as pessoas dignas do seu amor. De certa forma, é esse caminho de, enfim, de descoberta, de libertação, de entendimento de quem eu sou e de aceitar que eu sou digno do amor das pessoas e também de poder dar esse amor para as pessoas que são na minha vida. Então, vem até uma coisa de pertencimento, na verdade, né? Tem obras aqui de vários tempos, vários anos. Como é que tu produz? Como é que elas foram produzidas? Que histórias elas têm? Então, o meu início do processo, ele vem com os estudos de modelo vivo. Que tinha um modelo na minha frente e a gente fazia exercícios com o modelo vivo e ia descobrindo. A partir daí, eu comecei a experimentar com colagens e depois desenho e depois eu parti para as monotipias. Que eu trabalhava com as fotos e redesenhava elas a partir do processo de monotipia. Aqui em cima, que é a parte mais atual, de certa forma, ela é um momento de tela em branco. Em que eu chego no ateliê e começo a produzir e ver o que que vem, que emoção que traz, que cena que surge. E a partir daí surge, enfim, vem essa parte do meu inconsciente ou da minha vida, né? As coisas que eu já vivi e até ela se preenche muito de, enfim, de trabalhar com esses resíduos, de sobrepondo camadas, de testando, experimentando. Até que o momento ela se considera, ou eu considero que ela está pronta e daí eu consigo finalizar ela e agora poder mostrar ao público. Como é que tu relaciona, assim, essa produção de ateliê e a arte na rua e tal, e toda essa confluência de linguagem? Então, é uma... para mim é parte do processo. Eu acho que eu comecei com a rua, com o Naveg, e depois eu fui fazendo outros projetos que em alguns momentos foram para a rua e outros não. Eu sinto que na rua tem um contato com o público direto. Por mais que eu não assine a maioria das obras que eu coloco na rua, as pessoas acabam me encontrando. Ou mesmo não me encontrando, eu consigo trocar com as pessoas que caminham pelas ruas, que têm os cartazes colados ou que têm os adesivos colados. E consigo transmitir uma mensagem. E é uma coisa de dar sem esperar nada em troca, só de colocar a arte ali e esperar que ela toque as pessoas. E isso meio que, não é conflituante, mas ela contribui para o trabalho do ateliê. Porque às vezes eu estou no ateliê e crio alguma coisa e às vezes eu sinto que ela vai para a rua, ou que ela precisa ir para a rua. Em outros momentos eu sinto que ela está completa só estando no ateliê, ou se tornar uma obra de um quadro, ou um zine, ou um impresso. Eu via o corpo muito como enxergar aquela pessoa que estava na minha frente e ao mesmo tempo me enxergar naquela pessoa. Então muitos dos trabalhos acabam se tornando autorretratos. Em algum momento eu comecei a explorar o corpo no sentido de erotismo mesmo e sexualidade. E daí entrou muito de entrar nessa investigação com as revistas eróticas dos anos 90, entrar muito no corpo masculino. Agora eu já sinto, por exemplo, com o trabalho das Gurias, que é do ano passado, que é uma coisa muito mais leve. A exposição, de modo geral, foi um processo muito de autoconhecimento e de me conhecer como artista. Quando eu vim para cá, para o Barraco Cultural, foi um momento de, não, eu tenho que estar em um lugar que me permita crescer como artista. Em outras experiências, eu estava em lugares que eram muito mais firma, no sentido de escritório, de business. E vim para cá e ter um espaço que me permite criar e desmontar todo o espaço e montar uma exposição. E daqui a pouco já mexer a exposição de outra forma e já transformar o meu estúdio em um espaço de exposição. Ou mudar e trabalhar no estúdio de fotografia. Isso me permite crescer muito. E quando a gente vem para cá, é logo que eu, tipo, preciso fazer essa exposição. E a gente começou a resgatar esses trabalhos e ver, tipo, poxa, cronologicamente. E eu consegui enxergar tudo o que eu fiz nesses últimos quatro, cinco anos. E isso foi muito rico de ver toda essa jornada e ver onde eu estou agora, assim. E isso foi muito bom. 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 E aí E isso foi muito bom. 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 E então E isso foi muito bom. E aí E aí E aí Celebrate, man. Cheers! Thank you. 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 Thank you.